Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em livro, Abel Ferreira revela a estratégia que usou para vencer o Santos na final da Libertadores. Em livro lançado no início do mês, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, detalhou a estratégia que utilizou na vitória por 1 a 0 sobre o Santos na final da Copa Libertadores de 2020, no Maracanã. Na volta 34 do livro, Cabeça Fria, Coração Quente. Abel Ferreira relata ter analisado 10 partidas do Santos e concentrado as atenções no empate em 2 a 2 entre as equipes, no dia 5 de dezembro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Na semana da decisão, Abel Ferreira diz ter trabalho intensamente com o posicionamento dos laterais, com a ajuda dos volantes, para tentar neutralizar o que ele apontou como ponto forte do Santos, a dupla de pontas Marinho e Soteldo. Ele pediu para os laterais estarem sempre a 2 metros dos atacantes do Peixe. O livro exemplifica qual o temor do treinador do Palmeiras na decisão. Em um momento do confronto do dia 5 de dezembro, Zé Rafael deixou a entrada da área para pressionar a saída de bola dos Santos e deixou Marinho em situação de 1 contra 1 com Vina. Na semana da decisão, o treinador reforçou a necessidade de os volantes palmeirenses fazerem apenas cobertura lateral, sem sair na caça dos jogadores de meio campo do Santos para evitar o 1x1. A responsabilidade de pressionar os volantes do Peixe passou para um dos atacantes. Abel Ferreira relata no livro que os atacantes do Santos não conseguiram criar. Reconhece que o Palmeiras também teve dificuldades ofensivas muito por ter poucos jogadores nas construções ofensivas e dá os méritos do gol de Breno Lopes aos jogadores. Mas diz que o conceito da jogada foi muito trabalhado nos meses anteriores. Ganhar rebote ou segunda bola, procurar virada, movimento de 2x1 contra o lateral e cruzamento.